Olá pessoal, tudo bom? Hoje ficamos sabendo que um grupo de parlamentares britânicos resolveram convidar os advogados do Lula para tentar explicar o que está acontecendo com o Lula e com o Brasil. Pois bem, os advogados foram até Londres, se explicaram e os parlamentares ficaram assustados. Disseram que podem mandar uma delegação de parlamentares britânicos ao Brasil para monitorar a campanha eleitoral de 2018 e, se necessário, a própria eleição. Tal é o nível de confiança do mundo em nossos juízes e nossos promotores. É que, assim como boa parte dos brasileiros, os britânicos também não estão confiando muito no sistema judicial brasileiro. Pois bem, alguns podem dizer, não, é uma interferência, mas, bem, na verdade precisamos dessa interferência, já que nós não temos a mesma coragem de alguns outros povos no mundo. Por exemplo, em Honduras, um ditadorzinho resolveu achar que poderia se tornar perpétuo, aparentemente perdeu a eleição, mas não quis reconhecer o veredito do povo, adulterou os votos. O povo se irritou com isso, foi às ruas, ele resolveu mandar a polícia para reprimir o povo, mas a polícia disse não. Pelo menos uma parte da polícia disse não, não vamos reprimir o povo, você é que é o bandido na história. Mas, nós, brasileiros, não temos esse mesmo nível de consciência. Infelizmente, essa é a realidade. Então, precisamos, sim, de socorro internacional. É muito interessante que a ajuda internacional venha logo, porque isso pode inibir os corruptos de tentarem impedir o Lula de concorrer à eleição. As críticas internacionais ficarão em cima deles e poderão servir para incriminá-los mais para frente. Eles sabem muito bem disso e podem evitar a confusão, podem evitar até mesmo punição como cadeia. Porque um dia ou outro a democracia vai voltar ao Brasil e um dia ou outro esses corruptos que querem incriminar o Lula, que querem impedir-lo de concorrer, vão pagar. Então, que venham esses britânicos que tragam outros interessados em ajudar, sejam franceses, sejam alemães, mas que tragam bastante. E mostrem para o mundo todo o que o Brasil está passando, o que o judiciário brasileiro está fazendo com o seu povo. Porque se você acha que é só o Temer, você está enganado. O judiciário e o Temer estão juntos. O Temer só está aí porque o STF, por exemplo, não fez nada para impedir. Inclusive, ele pode devolver o cargo de presidente para a Dilma, mas não faz. Lembrando que já foi dito que deputados foram comprados para votar contra a Dilma. Pronto, o processo perdeu toda a legalidade. E cadê o STF para devolver o cargo para a Dilma? Como é que pessoas sérias podem confiar numa justiça brasileira depois disso? Não tem como. Por hoje é só e até a próxima, pessoal.